Senta que lá vem a conversa, hoje foi um dia brabo também, como todos os dias acontecem aqui no Zé Ruela E o Zé Ruela agora com esse negócio de regime, o negócio tá brabo lá dele, meu que coisa difícil E aí galerinha que curte os meus vídeos, tá tudo bem aí com vocês? Fico muito feliz viu que você está assistindo os meus vídeos E antes que você se esquece, se inscreve aí no canal vai, já deixa seu like, curte, compartilha, pro canal crescer E a gente ter bastante incentivo pra fazer mais vídeo, pra ser legalzinho Não se esquece, é facinho pô, você é inscrito em tanto canal porcaria pô, você não vai se inscrever no meu? Pô, você também é chato hein, se inscreve aí pô No videozinho de hoje você vai ver, eu fui no médico hoje levar a dona Marcia A dona Marcia tem diabetes, ela tem um probleminha, complicado né rapaz E você tem que fazer umas dietas e pensa numa dieta difícil e até na dieta da diabetes Seu sangue fica um doce, ela ainda não toma insulina, ainda não tá naquele negócio brabo Mas tem que cuidar né, você vai apodrecendo vivo véi, tá louco, diabetes não é de brincar não, você tem diabetes? Então se cuida meu filho, a dieta da diabetes é brabo hein Tudo que você pôr na tua boca, que você sentiu um docinho, um gospe fora estranho, não peço pra você não Quem é que existe num comer doce né rapaz Rapaz, o Zé Ruela gordinho toma uma cachaça, bebe, bebe, bebe Chega no finar, me dá um prestígio Mas olha, eu vou te falar uma coisa, é difícil, mas não é impossível Vê aí as cenas, que eu fui lá no hospital hoje e voltei Depois eu mostrei um pedacinho do motorhome Você acompanha nessas imagens aí, depois eu bato um papo Fala galera que curte os meus vídeos, tá tudo bem aí com vocês? Oi Nós estamos indo agora no hospital, levada na Marcia pra dar uma olhada no zoinho dela O zoinho dela tem problema por causa de diabetes E aí tem que tá olhando com frequência isso daí Então agora nós estamos saindo da cidade que a gente mora aqui, é Guero Canayama Estamos saindo de Canayama e vamos indo pra Guero Lá tem um hospitalzinho, um especialistazinho Em zoio, vai cuidar do zoio da dona Marcia, vamos dar uma olhada Na verdade ela tem que ir uma vez por mês Mas o Zé Ruela é relaxado e acaba deixando passar E como já faz tempo que nós não foi, nós vai dar um pulo lá agora E você vai acompanhar conosco aí esse dia de hospital Vamos que vamos pra frente, tá bom? Segue as cenas aí E nós vamos agora pra Guero Um abraço pra você Se inscreva no canal se ainda não é inscrito Curte e compartilha Porque aqui a gente mostra o Japão do jeito que é, sem Nuteliz Segue as cenas Um abraço Every time we say goodbye They all see that it's a lie Cause we always give it one last try Yeah, you've watched me break a thousand times Now I'm all alone Cause you never show You say you will But then you don't That's how it goes Don't wanna let go I'm turning off my mind so I get by I just wanna be happy Happy tonight Happy tonight Can't be waiting for you in the morning I'ma leave without giving a warning I'ma leave without giving a, giving a But every time we say goodbye We all know that it's a lie Now I'm all alone Cause you never show You say you will But then you don't But then you don't That's how it goes Don't wanna let go Don't wanna know I'm turning off my mind so I get by I just wanna be happy Happy tonight I'ma leave without giving a, giving a But every time we say goodbye We all know that it's a lie I just wanna be happy I just realized The bill was a mile high To protect my heart But now I'm all alone Stuck on the inside The heart doesn't need a castle It needs a bridge Been so scared that I unravel Brick by brick I built these walls Now I know that I am strong Just watch me tear them down Just watch me tear them down I'm gonna tear them down If it couldn't break your heart Is it really, is it really love? If it can't tear you apart If it can't tear you apart Is it really, is it really love? Just watch me march towards the battle I'm gonna tear on this castle I'm gonna tear I'm gonna tear I'm gonna tear on this castle Chegamos no hospital, vamos dar uma olhada para Deus quiser, está tudo certo Saímos aqui do hospital, hoje demorou, porque nós não marcou, não fizemos uma reserva, ligar de casa, alô, estou indo, me espera aí, viu Mas graças a Deus, Deus, tudo bem, só está inchado um pouquinho o negócio lagrimal, aqui não sei como é que fala no Brasil, que é o negócio onde sai o choro Está um pouquinho inchado, e se continuar inchando aí, da próxima vez, toma uma injeçãozinha, fora isso, está tudo normal Muraceie Clinic faz a consulta, e agora vai ali e pega o remédio que ele receitou, um colíriozinho A gente vai lá e pega, e vai embora para casa No Japão é assim, o hospital e o lugar do remédio é separado, sempre tem uma farmácia do lado Aqui a gente pega o remédio, é maior Chegamos em casa depois da ida ao hospital, e agora serviço não dá para ir, é somente até 3 horas Se eu for para lá agora, eu vou trabalhar o que? Até eu ir lá é uma hora, vou chegar lá as duas, trabalhar uma hora e vir embora Vou ficar por aqui mesmo, o nosso motorhome está assim Aí Já dei uma volta, pessoal que acompanha na live, viu aí como é que ficou, já está praticamente fechado E aqui vai ser uma janela, ali também uma janela, e falta colocar o assoalho E ali naquele buraco, ali ó, na frente, está vendo ali que tem um negócio assim ali na frente Estou pensando em usar aquele espaço também, ou fazer um porta bagulho ali Fazer um negócio para dentro ali, para poder colocar alguma coisa Pode usar utensílios ali, sei lá o que Ou colocar um negócio para caixa d'água, alguma coisa assim Fazer algo funcional ali, naquele pedaço ali E lá na frente, lá em cima, eu tinha pensado colocar só um acrílico naquela partezinha de cima ali que está aberta Mas hoje olhando aqui, pensando Que tal a gente colocar um para-brisa de carro lá na frente? Vai ficar bom também, né? Não sei, né? Tudo de se pensar Aqui agora falta fechar, colocar a parte aqui assim Depois a porta aqui, né? Essa tampa fecha na hora que vai viajar e abre na hora que vai usar Vai ter uma escadinha aqui, a escadinha pode ser de pendurar aqui, né? Você tira a escadinha e coloca aqui para poder subir para dentro E depois coloca ela aqui, marra direitinho Pode colocar também aqui um galão de gasolina Ou um pneu de estepe, também fica bonito E ali em cima O Fábio deu a ideia de colocar um exaustor ali em cima E abrir mais uma janelinha aqui Também fica legal, né? Estamos andando, vamos ver até onde nós chegamos Hoje o tempo está de chuva, não dá para fazer Tem que esperar o tempo firmar e a gente conseguir fazer mais um passo nesse caminhãozinho aqui Vai ficar top, eu creio Vai ficar top Aqui essa parte aqui, ó Para ter mais sustentabilidade, colocar um bagageiro aqui em cima, só um ou dois mesmo, né? Coloca aqui em cima para essa parte apoiar no bagageiro Aí também acabou, não sai daí nunca E depois é só fazer o sistema de prender nos ganchos aqui E mais uns ganchos aqui embaixo que tem para poder prender ela na carroceria E acabou daí de cima, ela não vai sair nunca E para poder pôr e tirar, né? Vai ser o negócio A ideia é de fazer ele para pôr e tirar E já me deram várias ideias Igual o meu amigo professor Fala professor Essa câmera está chovendo, fica moiando aqui O meu amigo professor lá Fala professor Beleza, meu querido? Me deu a ideia da gente colocar aqui uma mesa Para poder arrastar ela com catraca para cima da mesa E deixa ali e tal Mas a ideia, a princípio É poder tirar ela e colocar em qualquer lugar que você tiver Você pegou um terreno desse aqui assim, ó Num campo E vai acampar Você tira ela e coloca no chão Obviamente que ela não vai ficar no chão Ela vai ficar dessa altura aqui Então aqui do lado a ideia é colocar um suporte aqui, ó Que pega desde lá de cima até aqui assim Olha, para explicar fácil Um cano grosso e o mais fino por dentro Aí você abaixa ele até o chão Obviamente que ele vai ficar fora da carroceria aqui Você abaixa ele até o chão E com sistema hidráulico aí com qualquer macaco Sei lá, alguma coisa Ainda basta analisar como é que vai ser feito E ergue essa casa um pouquinho para cima Faz isso nos quatro lados Levanta ela daqui de cima E depois anda com o caminhão para frente Esse negócio fica parado no chão Aí você fala Mas é o perigo desse negócio tombar Coisa e tal Mas como é acampamento Você já enfim com uma estaca no chão Nas quatro E mais uns ganchinhos que vai ser colocado nas laterais dele Puxa uma corda Amarra bem Deixa ele fixo Mesmo que ventar Ele não vai tombar dali Ele vai ficar firme A princípio é essa a ideia Está chovendo bastante aqui Segue as cenas Porque eu vou parar essa gravação desse take aqui Tá bom? Um abraço para você E se não é inscrito no canal Já se inscreva aí Para fortalecer E também vou te falar uma coisa Todos os dias eu faço uma live E tem muita gente pensando Que eu parei de fazer live Que não estou fazendo mais Não estou fazendo aqui Nesse canal Mas eu estou fazendo live No canal Família e Tube Então se você Quer acompanhar as lives Você entra no canal Família e Tube O link vai estar aí embaixo E você Pode acessar lá E assistir as nossas lives Que é todos os dias Eu faço uma live Haja o que houver Haja choro Ou muita alegria Eu faço uma live Tá bom? Só que agora eu transferi Para o Família e Tube Porque aí fica mais Tipo assim Só quem gosta mesmo Vai lá ver né Porque tem muita gente Que não gosta Fica reclamando Essas lives cumpridas De 6 horas 12 horas Não sei o que lá Tem pessoas que nem entendem Que aquilo foi uma live Tem gente que assiste E fala Vamos ver Esses vídeos cumpridos De 5 horas 6 horas Tem que fazer vídeo mais curto Não é vídeo Que lá era uma live Entendeu? Então eu transferi Para o Família e Tube Agora temos 2 canais O Família e Tube Para fazer live E esse daqui Para nós postar os vídeos Para você assistir Tá bom? Tá aí 2 canais Para você acompanhar a gente Segue as cenas Porque tem muita coisa Para frente ainda Nesse vídeo Um abraço Para você Foi esse aí Meu dia de hoje E depois eu cheguei Fiquei aqui nessa oficina Corta ferro Serra ferro Sorda ferro Aquela briga de sempre Rapaz do céu E com esse negócio De regime Com esse negócio De vontade de beber Com esse negócio De vontade de comer A fome O seu cérebro Não desanda né Parece que fica meio que travado Meu Deus do céu Eu já fui umas 3 vezes ali fora Olhei para o meu carro Falei vou lá no mercado Buscar uma cachaça Não não vou Vortei Depois eu fui ali no carro de novo Olhei bem para ele Falei vou lá pegar uma cachaça Não vou Vortei Fica um trem sentado aqui no teu homem Fica vai lá Vai lá Vai lá comprar cachaçinha Vai comprar cachaçinha Pai que tentação velho Aí eu olho para a cachaçinha E falo Sangue de Jesus tem poder Sai daí Zé Ruela Toma rato Aí ele vaza Aí eu falo Quer saber de uma coisa Eu vou parar com o meu serviço Deu para fazer Deu que não deu Não deu Eu vou lá para dentro Já vou tomar um banho Comer um pouco de comida Isso aí sossega Porque esse negócio É complicado né Fazer regime E você se cuidar da sua saúde Com as dietas que você precisa Por causa de diabetes Coração Obesidade Dor aqui Dor ali Você tem que fazer Uma dieta Senão você se estrumbica E esse negócio é complicado Né gente Você sabe que esse negócio Te faz mal Mas você Faz né Tem muita gente Que não faz Tem gente que é É top Eu tiro o chapéu Para essas pessoas Mas nós que não é assim Nós que gosta de tomar uma Nós que gosta de comer uma carne É complicado né velho O vício é complicado Você não consegue Na bíblia está escrito Sabia Os viciados não entrarão No reino de Deus Está escrito Desse jeitinho lá Olha o versículo aí Vai lá para você ver Não entra no céu Se for viciado Não vai entrar Não vai Não vai Está escrito Não é só o cigarro Não é só a droga Não é só a comida A bebida Um monte de coisa Que é visto Tem coisa Tem Vixe Até café Tem gente Minha mãe era doida Por causa de café Eu não consigo ficar Ser um cafezinho A cafeína Parece que deixa A gente meio que viciado Essas coisas Que você não consegue Controlar Para deixar Isso de lado Eu não quero Isso aqui Ah mas eu quero Mas eu quero Fica sendo atentado Não consegue resistir É um vício Eu sempre falei Eu não sou viciado não Quando eu não quiser Eu não bebo Quando eu não quiser Eu não bebo Não dá Não tem nada De viciado aqui Não quer isso Se tiver eu bebo Se não tem eu não bebo Aí eu entrei nessa De fazer regime Cara não é assim não hein Eu pensava Que eu não tava viciado Mas eu tava hein Só que eu tô resistindo Essa parada aí Não quero Quer dizer quero Mas não vou pegar Você quer uma cerveja? Quero Então toma Não Uai mas você não quer Eu quero Então toma Não Uai mas você é louco? Cara você não quer? Quero Então toma Não Esse rapaz tá doendo da cabeça Mas um não forte mesmo Você tem que resistir Essa parada Não e não e não Tô aqui gravando esse vídeo Falando esse negócio E pensando Vou tomar uma Não vou Não vou porque eu não fui comprar Pra não ser tentado Tem que dar um break né É difícil Mas não é consegue Não é consegue Você tem vício? Você tem algum problema também? Você já tentou largar? Você fuma? Já tentou parar de fumar? Você tem alguma coisa Que te Futrica Que você fala Nossa se eu ficar sem Eu tô na roça Já tentou largar? Rapaz Mas é difícil hein Essa semana eu tenho médico Eu vou levar a câmera Que vai dar um susto nele Eu vou pôr pra filmar E vocês vão ver Depois eu vou perguntar pra ele Eu vou colocar isso aqui No YouTube Mas se você não quiser aparecer Eu põe mosaico Se ele falar não Pode pôr do jeito que tá E eu põe Eu também sou besta né Eu subi na balança Que ele fala assim Rapaz Você emagreceu E é essa a minha ideia Eu tô aqui gravando Eu tô parecendo um desengonçado O meu cérebro não consegue falar As coisas que eu quero falar E eu acho que eu vou parar né Segue aí as cenas do próximo Que você vai ficar por aqui Beijo do gordinho Nossa velho O joelho tá doendo A garganta tá coçando Eu tô cansado Eu acho que eu vou comer e dormir Se não Eu vou ser atentado pelo satanás Sai fora Tá amarrado Em nome de Jesus Não vou beber nada Beijo do gordo Tchau Obrigado Eu vou mandar o recado pra ele O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer Faz o satanás correr E o milagre acontecer Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Essa frase diz aquele Que de medo se consome Mas eu grito Jesus Cristo Com certeza o bicho some Segura Só isso meu filho Que eu tinha pra dizer Ah Bagaceira Eu era de loco Tio Obrigado.